Fala galera do canal, olha aí ó Lemuri, coleção nova, lançamento ali E uma preguiça lilása aqui ó, no lado direito E nós vamos em busca dos dois, tá? Pedir minha esposa pra registrar pra mim Se eu me direi que o meu público é exigente, moé Vou tentar o Lemuri lá primeiro? Ó a preguiça, hein? Lemuri, nossa, tá longe, hein? Nossa, você tá muito longe, hein, amor Vamos na preguiça aqui primeiro, depois não resolve com ele Preguiça lilása, no lado de cima Tem uma espera-trava ali, viu? De olho Ele é bonita, amor Eita, a garra tá doida aqui, hein? Nossa, essa garra tá meio doida Ó, ela tá na trava aqui lá de lá também, que doideira Pai, a tensa garra tá ruim demais Ainda bem, mo lenga Mo Mo Cara, essa garra tá mole demais Mole assim, ela não tá indo longe Tendo que movimentar ela no máximo possível Olha só Já melhorou, né? Agora eu tenho que fazer um pêndulo revés, né? Pra trás e pra frente Apertando pro meu lado, porque Tá Tá longe Que que é isso, hein? Pêndulo reverso funciona Bonitinha ela, velho Ela vai dar um pêndulo normal Se ela não funcionar, eu mando um pêndulo reverso de novo Funcionou, né? Esperar a trava Não é dela, hein? Joguei quase 20 reais e não travou, hein? Que loucura Que loucura Vou dar um revés aqui na cabeça dela, meu Que que é isso? Que top, velho Olha Registrei, registrei ela aí de frente Nossa senhora Pra bom lugar errado, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Nem desceu Nem desceu Olha aqui Nem desceu Seguiu que rouba o que deu a garra? Pô, você tá na garrinha ruim Se não estica, dá nisso, né? Você tem na cabeça dela Aí Olha Olha Um pôr pelo rango pra cá, né? Música A garra está dando beijo, filmou o bicho, está filmando o bicho, o bicho está lá embaixo Música 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 Amém. Olha aquele cachorro!